As próximas duas semanas vão ser especiais nas Noites da Globo. Tem The Voice Brasil em dia diferente, tem decisão no futebol, é emoção no campo, é emoção no palco. E começa já nessa segunda, com a última batalha dos técnicos do The Voice Brasil. Na terça, tem seleção em campo, Brasil e El Salvador. Quarta, é noite de gigantes na semifinal da Copa do Brasil. Brasil, Flamengo e Corinthians. Quinta-feira, bola comigo de novo. Começa uma nova fase no The Voice Brasil. E na sexta, o Globo Repórter mostra como as famílias brasileiras têm enfrentado a crise. É a primeira de duas semanas especiais aqui na Globo. Haja coração! É bom esse bordão, hein?